Vamos ver Ó, subi a pé, ó 102 steps, vamos subir? Ah, vamos subir Tem elevador que eu vou dar pra ir a pé Obrigada, obrigada Obrigada, obrigada Galera, com a fila Aí tem gente aqui, hein Olha só aqui Aqui galera, tem várias lojinhas Tividcower Silvenir, né, shop Lembrancinhas Galera, pegamos aqui o papelzinho, papagali, né Comprar o tiqueto Milão por pessoa Pra subir lá E olhar na toa de lá de cima No reservatório Tá lá, é a mais alta que tem, né A altura ali Aí depois é a Nagoya E essa é a terceira, né Terceira, mas não 150 metros 150 metros É um lugar bom Nós vamos ver o panorama Olha só o parque, que lindo, cara Céu, tem moça, que lindo A iluminação Chegamos Chegamos Nossa, que lindo Que lindo, cara Obrigada Nossa, que massa Inclinado aqui, ó Dá a sensação de cair, né Olha só, galera Que lindo, cara Que lindo por cima Nossa, que lindo Olha o mapa aqui, ó Olha só, galera Sem esse aqui, ó Nossa, cara Isso é só, que lindo Haha, que lindo Olha só, galera Massa, cara A torre da maior chacoalhão aqui de cima, velho Impressionante a vista aqui de cima É muito grande Cara, a verida é muito grande o parque Muito extenso, sério Olha isso, galera Muito extenso Só tem vários homeagueses aqui Lembrancinha da torre Da Panasonic Não foi Suzuki, não As meia 147.2 A altura da torre Ela é a terceira maior do Japão, né Primeiro de Tóquio, depois Nagoya E depois ela Segura Olha, tem uns sofazinhos aqui, ó Sentai Que eu tinha visto Nossa Sempre tem, né Nessas torre Tem essas moedinhas, né E lembrar Raposinho de capacete Bonitinho Chaveirinho Deixa eu levar um chaveirinho, né Aqui Caramba, boa vista Vamos de escada, cara Galera Vamos ver onde ele é Olha, dormando pela escada Oi, frio Olha que é frio Olha os caras gritando Masca É alta, hein Olha só, galera Aqui de fora, hein Tudo congelado Que é do carro da ar-condicionada Destaca Bora Bora se aventurar pelas escadas Da Da Terebi Tower De Sapporo 140 Vamos descer Ao ar livre aqui, ó Nas escadas Da torre O elevador está descendo aqui, ó Nossa, cara Olha, esse lugar é muito, muito na hora Muito na hora Ainda bem que você falou, hein Que tinha essas escadas Que senão não ia de elevador Ia perder essa atração Olha, ó Fica a dica aí, galera Quem vem aqui na torre Em Sapporo Só Já desce de escada, ó A ar livre aqui, ó Aproveita toda essa vista aqui, ó Olha isso, galera Nossa, é bem de boa descer de escada, né É 13 andares, só Tranquilo Olha que tá congelado aqui Aqui é escorregadio, ó Por isso que fica uma É uma Funcionária ali, né Olha só É, essa vista aqui foi fora, sim Parece que é mais bonita aqui É mais bonita Ao ar livre, né Vamos ver o que tem Giyomiagi aqui Tem mais coisas, ó E tem esse milho aqui, né Todo lugar tem esse milho aqui O negócio aqui, o negócio é leite É leite Aqui ó, salgadinho de Kiyomiagi aqui Olha esse aqui Morango, né Morango seco, né Cara, não acaba, né Não é desce, desce Parece que não chega nunca Escada sem fim Ó o Ba-chan O Terebi é o Ba-chan O Ba-chan O Ji-chan O Ji-chan é o Ba-chan O Ji-chan é o Ba-chan O Terebi É a família inteira, né Nossa, porra Terebi Vamos naquela avenida É, é uma avenida mó bonita Cheio de iluminação Da mandada Esse canhão de luz, ó Onde que será que é esse, esse canhão? Aqui eles não desmontaram a árvore de Natal, não Ficou aí também Tá igual você É uma coisa que ela faz Cora de inteiro a árvore de Natal É, como é que tem também Como é que dá uma data Aí dá Com a cada uma da A doa Não, não Só quando que passa o morro É uma árvore de verdade É, árvore de verdade É Árvore e a toa, ó Que bonito Bonito, né A gente desceu lá de cima É, lá de cima É, lá daqueles É, veio pra lá de cima Entra aí, vamos ver se encaixa Correga Correga Cuidado aí Tá tudo errado É que você viu como é que posição Eu não vi, né Aí Tá certo Tá, agora eu tenho que centralizar Tem o pé aqui, né Raro esclareiro Não, o pé não tem É Peraí, tem que mostrar o pé aqui também Vamos ver Peraí, deixa pra um pouquinho mais aí Peraí, acho que vai centralizar Agora, agora deu Nossa, quando isso aqui tá lotado, né E fazia mó fila aqui, ó Pra tirar foto Oi? Fazia mó fila lá pra tirar Parece aquele peixe Uma luzinha assim na frente Pra atrair os... Pra presa Ai, que legal Isso aqui Olha, isso é essa Essa aqui foi a dela, hein Olha Muito cara de coca-cola, né Neve assim Ué Olha só que legal Fazer uma merchan aqui pra coca-cola Marte, né Olha só os cristais, tá bonito, cara Cristais de gelo Aí, de tocar, ó Toca a música ali, ó Cristais de gelo É tipo aquele Um piano, né Tocar a música Manda se colocar na geladeira, né Pra fazer Ele fica alisando isso aí, né Olha lá Aí ele toca Sobe aqui, ó E toca a música lá Eu acho que essa aqui É a parte central, né Do parque É uma das mais importantes Que é bem iluminado, né Será que é o sorvete de Hokkaido aqui? Não É uma escultura que representa o vento e o... E a neve O vento e a neve É aqui, ó Essa avenida aqui, ó, galera B Ah, tem um jogador de beisebol ali Eu acho que é bem famoso aqui Aquele ali Olha o carro Hã? Isso é carro do... Derrubaram o quê? A duvião novinha Derrubaram, né Aqui, ó Street Illuminate Penas A rua da Iluminada aqui Bonita, hein? Olha a rua bonita Caramba, pô Tomar coisa pra esporregar aqui, ó Puro gelo, galera Puro gelo, galera Ebolou, né? De merda, senão não tá falando Ah, estranhada correndo, que medo Jantado Jantado não tem nem de correr, não Sai, David É, levanta e vai É, levanta e vai Caramba Vai com o maior cuidado aqui, né? Vamos beber ar, vamos beber ar Vamos beber ar Vamos beber ar Starbucks, cheiro Senta aqui um pouquinho Só pra tirar uma foto Relaxar aqui, galera Olha o banquinho aqui Olha o banquinho aqui Nossa, bom, hein? Tava andando pra caramba Tava sentadinho aqui Tava descansado Bom, né, banquinho? Depois que eu esquentei Tá bom, hein? Tava descansado Tava descansado Gostoso, né? Dá uma relaxada aí E mais uma vez Nas ruas pacatas do Japão Eu e meu pai andando aqui Sempre Nas madrugadas dentro De horário De horário não tem mais ninguém, você viu? Esvaziando tudo Diz que nem chegou Não é nem dez, olha É nove e meio, né? Se não é que vai chamar com radinho Com a coragem, né? Tô procurando de radinho, né? Olha aqui Aqui só as lojas As lojas chiques, né? Ali tem a Zara Sony A Sony não é muito chique, não É Sony Xperia 5G É chique, sim, ó Olha a loja da Sony Tipo uma Apple, né? Tipo Apple, né? Tipo Apple Oráculo Oráculo De ser barzinho, né? Majestic Exato, né? É É Lacoste, né? É aqui, ó Essas marcas Gap Zara Bonito, né? Bonito, né? Caramba Se você não tá Tem os que faxina a calçada Tem os que não faxina Como que tá fechada Vem, 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 vem Ó, Louis Vuitton Aqui as lojas chiques mesmo Louis Vuitton Olha Olha Esse Não é que é caro Não é que é caro, né? É a pessoa que ganha pouco Prefiro Aqui a Gucci Granularia Vamos voltar naquela avenida, né? Ele já acaba, né? Vamos voltar naquela avenida lá Ele já acaba, né? Não tem nem preço na vitrine Não tem nem preço na vitrine E aí, olha Olha que tamanho da sola deles Caramba Esse é reforçado Essa sola aqui Tá Acho que é pra não gastar Pra quem gosta de caminhar Bastante Pra durar uns 20 anos a sola Vai, vai, vai Tá durando com ele Tá durando com ele Tá durando com ele Tá durando com ele Eu não tenho durando Matsumoto Kiyoshi Kusuri Store Matsumoto também Tem lá Nosso lado Nossa, cara Nossa, cara Tô com o pé tão quente Tá mal gostoso, né? Que bom Ai, cheirinho bom É paixão dessa avenida Ah, aqui ó Eu não sei que a avenida não Tem 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 É, tem Acho que a gente A gente já não viu algum lugar Lá pra do lado lado Acho que lá em Nagoya tem Tem Não, é Acho que já tem Essas gotinhas Tem Tá aí, parece que ninguém Tem Mas o que dá o charme mesmo Nessa Rua Branca, sério Cidade Cidade diferencial Né? Ó, nego Olha o ponto do bondinho ali, né? Hã? 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 Eu vi Hã? Olha só o Pokémon, o bondinho né, só no Japão tem essas coisas né Nossa parada de bondinho, como que é galera aqui? Tô esperando a próxima, o que é, vou passar aqui só para ver como que é o bondinho, não vai entrar não, é igual ônibus, não, é pequeno em mim Pequenininho né, apertadinho Cheiro de acinico né, cheiro de acinico Ative o café, ónibus, café, café e café Adua barzinho, ónibus Esse é inclusive loucura em casa. Luz aqui e ''buy big mac'' o nosso é aqui. Aqui é o ''buy big mac'' O que é o ''buy big mac'' o ''buy big mac'' o ''buy big mac'' Aся o ''buy big mac'' o ''buy big mac'' e o ''buy big mac'' Nossa galera olha essa dais, dois andares, bonita essa dais aqui é diferente, diferenciado com o LED, toda bonita, loja de raconha, viva Argentina, olha o que o cara escreveu aqui e desenhou uma copa da Copa do Mundo, a taça da Copa do Mundo, viva Argentina Nossa, tem bastante chinês né, nossa como que a gente vê, a gente vê, a gente vê, a pessoa fala em chinês aqui se você quiser, descarte turista chinês, aqui tem bastante barzinho nessa região aqui, ó, é um andar de baixo, subsolo né A roda é gigante lá, é, de bar gente, acho que essa aqui é a região, tipo, de Nagoya lá é, Sakai e em Kyoto, em Kyoto, em Kyoto é o, Pontocho Pontocho, Injoto, Sakai e aqui, eu não sei que bairro que é, mas, ó, o bairro de um barzinho aqui Cara, eu acho muito bonito isso aqui, ó, é movimentado aqui, ó, a noite, madrugada, assim, ó E é aqui que acontece, a vida noturna, um monte de táxis estacionado, ó, pra pegar os pessoal que bebe Tudo isso, pessoal da empresa, ó, os japoneses, aí tudo bebê, ó, como que chama? Nomikai, né? Ó as maquininhas Uma da hora, né, essas maquininhas, assim, ó Ó o cara Deixa lá pros bar, né? Esse cara fica chamando os jovens pra beber Lotados barzinho aqui Barzinho Aqui é o Asakai de Sapporo É onde os jovens vêm beber Olha o tamanho desse barzinho, é muito pequenininho, as barzinhas, né? Tchau Katsuya, ó, é só Ani, me bar Bar, bar de anime, ai, caramba, é ruim, hein? Ani, me bar Aquele, aquele macaco lá, hein? Que é Karaokê, ó Karaokê Roda gigante aqui, galera Deixa eu ver aqui É as 11 horas aberto Karaokê fica aberto até muito tarde, né? Temos que é 24 horas, né? Karaokê Boa lixo aqui, galera Tinha uma igualzinha, hein, na goia Tinha uma igualzinha, hein, na goia E as pessoas Bora 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 Tá Tá por cima, galera Na roda gigante Tá por cima, galera A gente foi na torre agora na roda gigante É bem romântico, né? Acho que é por isso que é aberto até as 11 horas Que aí, ó E já volta É Aí você tem que ver Se for rápido Se for bom de papo Aí você compra uma volta Você economiza na grana Agora se você for meio devagar nas conversas com a mulher Aí você tem que Comprar Gastar um pouquinho mais Não Não Dois voltas Mas é bem devagarzinho, né? Dá tempo Dá tempo Dá tempo uma volta Que alta, hein? Estamos no topo No topo Não sei quantos metros tem, não, mas Um pontinho, né? Os montanhas, né? Cadê a torre lá? Olha lá a torre Dá tempo Dá tempo Dá tempo Dá tempo Dá tempo Dá tempo Tá quentinho, ó Dá tempo Vou abrir o lanche aqui Acabou Nossa, tá feio romântico mesmo Que é Os caras fizeram pra isso, né? Pelo horário, acho que é pra isso Porigami Atsuru Nossa, eu sabia fazer isso aqui Nossa É isso mesmo, eu falei, ó Falei, ó Que é pra trazer as paquerinhas aqui, ó E ainda deixa o recadinho ainda aqui O recado, o cara acha que não, também Eu chamo ela pra ela dos dos avós, né? Aham Os caras escrevem os bilhetinhos aqui, ó Eu desejo ter uma vida muito feliz com a Rita Aí o cara tá O menino, o cara é o cara É o cara Escreveu pra Rita Que é a Rita A Rita? O cara que escreveu? É, o cara que escreveu pra Rita Tipo, fez um pedido Tem fila aqui, ó Na barra de novo Que que será que é? Fila? Tem fila, deve ser bom Era a mãe Acho que era a mãe Acho que era a mãe Ah não Tá vendo? Caramba, galera É uma portinha É uma, cara É uma portinha ali É lá, mãe Olha, será bem grande também Você vê, ó Uma portinha só E tem fila Deve ser bem famoso Aqui Tem bastante loja de ramen, né? Cheio de loja de ramen Olha Gostoso, hein? Comida Engraçado Aqui na Goia também Tem uma roda vilã E gigante em Asakaia, né? É a mesma coisa Ixi, ó Corbio Bombeira E a malvada Ele é o tol E doidoiro A lavada Of livados É Somos oftai para a paulada ficou a gente chegar lá ficou e timã é doido tem que ter limite também nesse estacionamento chegamos é isso aí galera chegamos aqui mais um dia e passeando pelas ruas de sapouro festival de inverno aqui né festival de neve né sapouro é isso aí amanhã tem mais beleza é até amanhã então bora o 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 Amém.